É galera, eu estava aqui sozinho, mas aí chegou o nosso amigo aqui, né, lá de CPT, bá, o nosso amigo aqui, nossa figura, nossa figura aqui, que se chama, figura, chama Bolinha, ah, Bolinha, né, Bolinha, Bolinha chegou animado hoje, ó, chegou hoje, pô, ó, todo vapor, né, Bolinha? Hoje é, hoje é três viagens no lombo, Bolinha, três na veia, três na veia, porque se tu for na veia não serve, né, tem que estar no sangue, né, Bolinha e sua garrafinha dava de meio litro, a dele é de dois, a minha é de dois litros, tá errado isso aí, tá errado, olha o tamanho do cara, olha o tamanho do homem aí, olha, porra, é da dois, dois maioção, e o cara bebe só meio litro d'água, Bolinha, bolinha, tem que melhorar isso, ó, já, E como é que tá lá, CPT, bá, lá na sua correria, lá, e os salgados, meu irmão? Mariano. Tá aí, tu força? Tá, patrô, é só na atividade. Ah, patrô, é só na atividade mesmo, Bolinha? Ih, hoje tá ruim pra onde hoje? Ah, hoje, todo lugar tá lá, o ônibus hoje, tá, pra você. Eu tive só, eu cheguei no ponto, dois minutinhos ver o ônibus, aí cheguei aqui na Passarela da Gardênia, esperei mais, não foi nem dez minutos ver o treze. Não, eu não esperei muito não, até que, até que não demorou, mas não tem carro, quase não na linha, não tem passageiro? Não tem, né, porque... Não tem passageiro, o ônibus que eu vim veio vazio, o 954 tá vazio. E tu pega onde, o 954? O 954. Ah, tá certo, bolinha. Olha, o nosso amigo Bolinha da Litoral, tá aqui, Mariano, agora na Redecu, aí, fazendo a força aqui na 368, aqui no Rio Centro, aqui, só de boa, né, Bolinha? Cadê o velho, e o velho, como é que tá o velho? O velho tá melhorando, velho tá... Tá, 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 tá ficando forte. Tugou aquele balão de oxigênio, acabou o oxigênio, velho, hein? Dia primeiro o velho tá aí com a gente. E é o primeiro que tá aí, mas não, né? Ele e o biscoito de maisena. Quem é o biscoito de maisena? É ele. É ele, né? É, meu Deus é o biscoito de maisena. Por isso que tá fraco, só toma biscoito. Ah, velho, tem que comer, cara. É feijão preto. A gente toma churrasco, a gente tem carne vermelha e churrasco. Olha a situação do homem que come churrasco aí. Aí, forra. Agora ele ficou animado, ó. Falou de churrasco. O cara só quer comer biscoito de maisena. Aí o corona pega, né? Aí fica ruim, aí fica fraco. Aí fica fraco. Mas o velho tá forte agora, né, velho? Dera injeção, né? Dera injeção no velho e o velho ficou forte. E é o primeiro velho tá mais nada aqui pra contar as todas, né? E é o primeiro velho tá pra gente. A gente pega um videozinho e bota aí pra vocês verem, galera. Um abraço aí a todos, né, bolinha? Um abraço aí. Agora vamos ver a situação quando eu for embora. Se vai tá bom de onde, né? Pra vir foi mais ou menos, né? Pra agora pra ir a gente, vamos ver se vai ter a sorte que a gente teve pra vir, né? De chegar no ponto e já passar o busão, né? Então um abraço e um beijo aí pra todos, tá? Maioção, Pernambucano e um bolinho aí de CPTiva. Ótimo. Dá o like e compartilha, meu irmão. Porque aí vai ajudar nós. A gente. A gente, a gente. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai.